Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse dia 6 de janeiro de 2021 e hoje então aí é a Epifania do Senhor, nesse dia 6 de janeiro, viva de Coriezo, Percoro, Marie. Vocês sabem que eu estava seguindo aqui o calendário litúrgico da Alemanha e hoje então, nessa quarta-feira, é aí então aí a Epifania do Senhor. Interessante é que quem assistiu a missa minha de domingo, a missa em português domingo, que é transmitida todo domingo aí da comunidade que eu cuido aqui na Alemanha, comunidade de língua portuguesa, você ouviu o evangelho aonde que aqueles três reis ali, aqueles três reis magos, eles foram até ali, Belém na Judéia, no tempo do rei Herodes e eles perguntaram, aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Eu fico imaginando que dentro desses três reis magos tem uma grande saudade de Deus, um grande anseio de encontrar o verdadeiro Deus, aquele que completa a nossa alma. E quando eles vão a procura, você vê que é ali uma, você vê que são pessoas que seguem ali um plano espiritual, que seguem um plano da eternidade e que não querem aqui serem felizes nessa vida. Quando eu vejo aqui os três reis magos, eu vejo o meu coração, eu vejo o teu coração que anseia por algo a mais, que tudo aquilo que está ao seu redor não te completa, não te satisfaz, tudo aquilo que está à tua volta, de certa forma já não te completa e aí então você pergunta, aonde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos então para adorar. os santos padres da igreja dizem que essa estrela é a igreja católica, é dentro da igreja católica, é dentro do cristianismo aqui verdadeiro, da verdadeira liturgia, do verdadeiro Deus, é que nós encontramos então aquilo que o nosso coração anseia, essa estrela nos guia nessa terra até nós chegarmos na eternidade, essa estrela é a igreja e quando você olha aqui né, quando ele pergunta e e aqui é interessante que os 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 reis magos eles vão no lugar errado né, eles vão lá no lugar errado, eles vão em Herodes, pergunta para Herodes porque eles devem ter imaginado, o rei ali também está procurando o verdadeiro rei e eles devem saber aonde está o rei dos judeus que nasceu, mas pelo contrário, o poder deste mundo simbolizado em Herodes é o poder do mal que não quer nem saber de Jesus Cristo, quer saber simplesmente do poder, da ganância de ser feliz neste mundo, Herodes ficou perturbado como toda a cidade de Jerusalém, com a pergunta dos magos aqui, eles ficaram totalmente perturbados por quê? Por que você fica perturbado? Porque você está procurando o prazer, está procurando aqui o poder, a ganância procurando ser feliz neste mundo, por isso então que você fica totalmente perturbado aqui, perturbado e mente porque chama aqui os magos aqui em segredo e diz, olha, quando você encontrar, volta aqui que eu também quero adorar mentira, ele quer matar, não quer adorar, quantas pessoas, meu Deus do céu, talvez estão dentro da igreja com Herodes mas querem matar a igreja, querem matar a igreja, mentira, não querem adorar coisa nenhuma, querem matar o menino Jesus e é interessante que aí então a providência divina nunca fala, nunca falta e a providência divina chama de novo aquela estrela, a estrela guia eles e eles chegam aonde eles queriam sempre chegar, encontram o menino Jesus deitado na manjedoura juntamente com a sua mãe e ali o adoram, juntamente com a sua mãe e com o seu pai o adoram ali e oferecem presentes ouro, incenso e mirra ouro na sua realeza, incenso na sua devidade, mirra na sua humanidade, reconhecem o verdadeiro Deus interessante é que neste ano que nós estamos iniciando, neste sexto dia deste ano uma pergunta que veio a calhar aqui neste momento é que o que que você o que que você vai oferecer ao Senhor neste ano o que que você tem para oferecer ao Senhor se você o encontrou se você de fato o encontrou, o que que você tem a oferecer muitas pessoas encontram Jesus na Eucaristia, na igreja mas o desprezam o desprezam, fazem descaso, o trocam por qualquer coisa não vão mais à missa dizem que ama o Senhor, mas não vai ao encontro dele não vai ao encontro verdadeiramente do Senhor para ter uma intimidade com ele né você vê que a adoração, quando se fala de adoração se fala de intimidade abriram os cofres, abriram o coração e ofereceram tudo ali, tudo, tudo, tudo para ele ouro, incenso e mirra avisados em sonho, versículo número 12 não voltaram a Herodes não voltaram a vida passada não voltaram a vida errada não voltaram para o caminho da perdição voltaram por um outro caminho seguiram um outro caminho meu Deus do céu, será que neste ano de 2021 será que não temos que seguir outro caminho? será que você não está cansado? será que nós não estamos cansados de bater a cabeça de seguir os nossos próprios desejos nossas próprias intuições será que não está na hora de a gente seguir outro caminho? um caminho da estreito um caminho cheio de pedras um caminho da cruz um caminho do sofrimento será que não é tempo meu Deus do céu de nós deixarmos o caminho largo o caminho que não leva a nada o caminho da perdição será que não é tempo de nós acordarmos e dizer a minha vida é muito mais do que os meus prazeres do que o meu bem-estar a minha vida é acreditar em Deus e tentar traduzir nessa vida tudo aquilo que ele nos ensinou e ser um outro Cristo eu tenho certeza que esses três reis magos ao voltarem para suas casas não voltaram mais os mesmos e é triste quando alguém vai ao encontro do Senhor e volta o mesmo você não vê mudança nenhuma você não vê nenhuma diferença sinal problema está com Deus não, problema está ainda no coração que está acostumado ainda com coisas velhas que não quer abrir que não quer se jogar que não quer se transformar pela intercessão de São Chabel de Manglupe São Padre Pio de Peltrautina Santa Terezinha do Menino Jesus Deus Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre Amém Amém